E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez no canal. Eu vim fazer essa introdução aqui correndo, porque eu preciso ir tomar banho e me arrumar. Porque hoje aqui nos Estados Unidos vai ter um lançamento... Um lançamento não. É um lançamento de um foguete. E depois eu vim aqui explicar direitinho pra vocês, mas eu preciso tomar banho, porque eu vou sair de casa meio-dia. E são 10h49, eu acabei de chegar do trabalho, graças a Deus eu fui fazer um trabalho hoje. Depois de 3 meses eu fui limpar um office, então eu cheguei agora. Estou subindo vídeo pra vocês, que vai ser postado hoje, daqui a pouco. Eu tenho que fazer capa, eu tenho que fazer... Nossa! Enfim, eu tenho que fazer muitas coisas, mas já já eu vou explicar direitinho pra vocês sobre o lançamento do foguete. Deixa eu tomar banho e daqui a pouco eu volto. Oi galera, já senti de casa. Eu já estou aqui com a minha amiga. Estou com meus tios... Meus tios não, estou com a minha tia e meus pais. Todo mundo aqui. A minha tia está dirigindo, meu pai está ali na frente. Estamos indo agora. Deixa eu pegar a trada, porque eu me atrasei. Vocês viram que o trabalho demorou. Mas enfim, nós estamos indo e vejo vocês lá. Estamos começando a ver aqui do carro, porque ainda está 57 minutos e está muito trânsito. Começou a garoar, então estamos aqui vendo pelo celular. Tivemos que parar no meio da estrada, porque vai lançar e está muito trânsito. Vai, Gabi, sai. Está indo? Aperta o botão. Abre aqui, pelo amor de Deus. No meio da estrada. Cuidado, Michael, olha a rua. Olha aqui. Olha lá, gente, não sei se dá pra ver. Cadê ele? Nossa! Não sei se dá pra ver na câmera. Não, olha a velocidade. Olha ali. Aqui, olha. Ali, olha. Muito rápido. Lá se foi. Olha, todo mundo parado aqui, olha. Entrou no meio da estrada, não me estagaram um ano. Não dá pra ver muito. Está na estrada aqui. Não, olha a velocidade. Não, olha a velocidade. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Então, a falcon line, a crew dragon, go NASA, go SpaceX, Godspeed, bottom dog. America has launched. One out, bro. And so rises a new era of American spaceflight. Stage 1 propulsion is nominal. And with it the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds into flight, stage 1 propulsion is nominal. T-plus 30 seconds into this historic mission. Flying crew on board Dragon and Falcon 9 and look at them go. Falcon power, telemetry nominal. M1D, throttle down. We're throttling down to get ready for the period of maximum dynamic pressure. We're in the throttle bucket. Reports say all systems are go. Vehicle is supersonic. We've exceeded Mach 1 on the Falcon 9. Só deu tempo de a gente parar o carro e ele já estava na metade do céu. Tipo, na metade do céu. E a gente vem assim quando a gente olha, já era um pontinho. E a rumaça que desceu depois. Mas foi muito emocionante. Foi. Não, todo mundo parado aqui. Olha aqui. É. Na estrada. Foi parando automaticamente juntos assim. Aí você parou. Muito legal. Você parou? Sim. E aí a outra coisa volta. Sim. Mas você sabe pra ver? Não vai dar pra ver? Não, eu tô gravando. O meu não tá mostrando. O meu também. Mas vai saber alguma coisa? Não queria ler. Eu nesse outro tempo que eu tava trabalhando. E aí a gente acabou com o próximo ano. Atrasando. Atrasando. Mas, do mesmo jeito, tá um trânsito. O Eliseu, uma vez. Tipo, tinha que sair de tarde da manhã pra gente estar lá. Não, não, não tinha que sair de tarde da manhã pra gente estar lá. Não, tipo, é bem antecipar muita gente aqui. É. A gente tinha que chegar com o trânsito. De qualquer forma, saí de meio que meio que meio que meio que a gente tinha saído muito cedo. Não saiu. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Não sei que ele conseguiu ver isso na terceira vez. Porque tá todo mundo de 40, né? Sem nada pra fazer. E também é um ato muito importante nos Estados Unidos. Depois de nove anos, um sábado, né? Tipo assim, é um evento histórico. Ah, e eu nem expliquei pra vocês, amiga. Deixa eu explicar pra eles. Porque eu... Ah, quem é? Eu tô falando. Dê pra cidade lá. Lê, por favor, se você puder. Ok. Para no McDonald's lá. Nada reiniciará voos espaciais tripulados pelos Estados Unidos com orçamento histórico da SpaceX, Cabo Canaveral, Estados Unidos. A SpaceX, fabricante de foguetes do empreendedor bilionário Elon Musk, deve colocar nos... Dois Nortes Americanos em órbita nessa quarta-feira. No caso, hoje não é quarta, mas foi no sábado. É, porque era pra ser na quarta-feira, e como choveu, ele tava tendo raios, aí ele se mudou pra hoje. E é um cara de 49 anos e um outro senhor de 50... Não, não é um cara, né? De 53 anos. É uma missão que partirá da Flórida, no caso aqui, e marcará o primeiro voo espacial de astronautas da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos, em casa, decolando do seu próprio país em nove anos. Não, não é tanto histórico, é um momento histórico. A última vez que saiu daqui foi em 2011, com pessoas, né? Os outros foram tudo pra fazer estudos, agora esse aqui é histórico. E eu estou... Que cara! Mas foi muito rápida, eu vou tentar pegar algumas imagens do... Fiz um videozinho, mas agora eu liguei pontinhozinho, né? Não, parece... Sabe quando você solta... Fo... 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 As difíceis... As difíceis que ele não exporta, não é inscrito. É, foi muito rápido, muito, muito rápido mesmo. Gente, olha esse transitor aqui, na nossa frente, não dá pra ver muito, porque eu tô no banco de trás, tá vendo um cabeção. O GPS tá todo vermelho, olha lá. Nossa, é... Tudo em volta, tá vendo? Olha lá, no meio do mar. Aham. Olha o pessoal, que legal. O cara tá dormindo? O cara tá dormindo, meu! Acordou. Não, eu tava dormindo, eu nem vi um foguete, isso aí perdeu. Aqui tá um foguinho e ele acordou. É, isso aí perdeu. Galera, a gente não viu foguete tão perto, nem a gente não ia conseguir ver. Eu mostrei o que a gente conseguiu pegar na estrada. A gente tá aqui agora, em frente do parque da NASA. A gente não vai entrar hoje, porque o Rafa tá trabalhando, a gente tá trabalhando, e a gente não veio, a gente não se planejou pra entrar no parque, a gente se planejou pra gente vir ver o lançamento do foguete. Vou mostrar aqui um pouquinho como é pra vocês e vou deixar aqui como vai ser o nosso dia. E é isso aí, bora lá. Galera, estamos aqui na fila pra tirar foto aqui em frente dessa bola aqui na NASA. E aqui tem um negócio. Esse foi o presidente que na época, quando o Estados Unidos mandou o primeiro foguete pra Lula. E tem aqui, é o que ele falou, né, quando ele deu a palavra dele lá. E eu vou deixar aqui o que ele tá dizendo aqui embaixo, o que ele falou. Como eu falei pra vocês, a gente não vai entrar hoje, mas essa aqui é a entrada, ó. Bem legal. Meu, aqui na entrada, eu já tô super assim, imaginar lá dentro como que é. Deve ser muito top, eu não sei se dá pra vocês verem ali, ó, mas na parede tem as carinhas dos astronautas e o parque acabou de fechar. Então, ninguém pode entrar, mesmo se a gente quiser, se não pode, só tá todo mundo saindo. Olha que legal, como que é o negócio pra você comprar o seu ticket, né, pra entrar. Tá fechado, né, não dá pra mexer nada, mas você passa o cartão aqui. É como se fosse um foguetinho, ó. É bem legal. Aqui é o painel que mostra os preços de todas as coisas que eu vou mostrar pra vocês agora. E com essa nova regra do Code V, né, tá falando aqui, ó, precisa tá de máscara, não pode pôr a mão, tem que lavar a mão e manter seis pés de distância. Adulto é 30 dólares, só pra andar, né, criança é 25, criança até de 3 a 11 anos. Aí aqui é o Guide Tour, pra você ter um guia turista, tá por 50 dólares, qualquer idade. Se você precisar alugar uma cadeira de roda, é 10 dólares mais a taxa. Carrinho de bebê, só pra um bebê é 6 dólares, pra duas crianças, ou dois, um bebê e uma criança, 8 dólares. E se você precisar alugar aquele carrinho pra pessoas mais idosas, é 25 dólares mais a taxa. Tchau, depois eu volto pra te conhecer, foi um prazer ver a sua entrada e ver como que você é. O Rafa sempre falava pra gente vir aqui na NASA, eu nunca tive aquela vontade, falava vamos, vamos sim, claro, é um lugar legal. Mas hoje eu vindo aqui, eu tive muito interesse e muita vontade, porque parece ser muito legal. Então, voltarei aqui e gravarei pra vocês lá dentro como que é a NASA. Então, gente, eu acho que não vai chover, sabe? Não vai chover, eu acho. Ó, aqui foi assim. Esse lado aqui não é maravilhoso, e aí você vira pra cá e bum. Não entendo, olha isso aqui. Ó, vocês estão vendo, né? Aí, do nada ali, olha esse sol. Gente, eu não tô entendendo a Flórida. Acabou de começar a chuva e deu uma garoinha e já tá assim. Galera, estamos aqui em Irlanda agora, a gente. Viemos no Boteco do Manolo pra comer. Acabamos de sentar, estamos mortas. Ó, não sei, eu preciso comer. Tome em água. Não, e eu tô pensando na picanha já. Ó, chegou a comida. Olha isso. Nossa, agora papá, agora. Não dá pra vocês ver. Mas aqui, começou a chover aqui, gente, ó. Tá tudo alagado. Quem disse que só no Brasil alaga as ruas, hein? Estados Unidos, Orlando, tava tudo alagado. Aqui mesmo não passa um carrinho, né, tia? Aqui é pé baixo, tá bem baixinho. O meu bolvinho aqui não passou. Meu retinho, eu não entrei não. Deixa eu ver. Olha isso. O problema é quem tem que entrar pra ali, ó. Não, mas vai por ali até lá e... Galera, acabei de chegar em casa. São 10h46, mas faz uns 15 minutinhos já que eu cheguei. Então eu cheguei em casa umas 10h30, mais ou menos. Estou muito cansada. A gente pegou muito trânsito e aí começou a chover bastante. E hoje aqui, então, vai estar tendo um protesto também com... Pro ao George Floyd. Floyd, eu acho que é isso que foi assassinado. assassinado por um policial lá em Minnesota. Então parou tudo. Tá tendo uma rebelião aqui em Tampa. Então tava muito trânsito também por conta disso. Mas esse não é o assunto. Eu espero que vocês tenham gostado de ter ido lá na NASA comigo. E ver o foguete ser lançado. Foi histórico. Foi muito legal, mano. O Donald Trump tava lá. Vocês tem noção? Que eu estava assim, assistindo. Eu estava em um evento. Que o Donald Trump foi. Mas foi muito legal. Por mais que a gente estava bem longe. E tava muito trânsito. Não deu pra ver muito porque tava nublado. E começou a chover bem na hora. Eu gravei aí pra vocês. Eu também coloquei algumas imagens aí. Da própria NASA, né? Que soltou lá pra gente. Pra gente ver ao vivo. Porque a gente tava vendo, assim, ao vivo na estrada. E a gente tava com o celular ali acompanhando. E foi muito emocionante. Todo mundo. Na hora que deu, assim, tava... Bateu a... Começou a contagem. Quando deu no 3, todo mundo começou a parar, assim, nos canteiros da estrada. Todo mundo saiu do carro. Desesperado, tava garoto. Todo mundo saiu. E todo mundo... Ah! Mano, foi muito top, hein? Mas é isso, galera. Um grande beijo. Até a próxima. E não se esqueça de ativar o sininho. Que ainda, se Deus quiser, esse mês voltaremos lá. Mas para... Para entrar na NASA e com o maridão. Não é isso, Marida? Então é isso, galera. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau! Lembrando, hein? Eu sou a Gabi. Todos os dias. E é isso aí. Beijos. Então, Doug está lá, making um grande beijo para o câmera. Eu espero que você tenham gostado de hoje com o nosso trabalho. O Dragon Capsule Endeavor com o nosso amigo, Tremor, o Apatosaurus. E, Doug e eu, nós gostaria de agradecer a SpaceX. Nós gostaria de agradecer a NASA. E gostaria de agradecer a gente para a oportunidade hoje. E nós somos realmente partos da equipe que conseguimos conseguir human spaceflight, again, from the Florida coast. Just a wonderful experience. Doug e eu are just so proud to be a part of it. E eu gostaria de agradecer a todos que nos deu essa oportunidade e trabalhou so hard para fazer isso acontecer hoje. Então, com isso, eu acho que vai ser um bom dia com a Capsule Endeavor. Bom dia a todos que a NASA, a SpaceX e a Estados Unidos, e congratulations para os equipamentos que foram nos enviados. E nós estamos olhando para ver a Chris Cassidy e seus companheiros e seus companheiros de International Space Station amanhã amanhã. Boa noite, Meagan e Theo. E Karen e Jack.